Nós vivemos décadas de mudanças muito intensas, radicais e rápidas. E a grande verdade é que o jeito de envelhecer, que era válido para nossos pais e para nossos avós, não vale mais nos dias de hoje. A grande verdade é que com o aumento da longevidade, nós, idosos, somos todos pioneiros numa nova forma de envelhecer. Há muitos desafios, muitas oportunidades e cabe a cada um de nós buscar o seu caminho.